Está procurando jogos de Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5, Xbox, Xbox 360, Xbox Series, PC ou até do Nintendo Switch, galera? Conheça um novo parceiro do canal, a Reset Gamer, galera. A Reset Gamer é uma nova loja que está chegando aí no mercado com tudo, com preços excelentes e um excelente atendimento, galera. É o lugar perfeito para que você possa comprar seus jogos, para que você possa comprar seus acessórios, seja ele de Playstation, de Xbox, de PC, de Nintendo ou até mesmo um excelente lugar com excelentes preços para que você possa adquirir o seu console, galera. Seja ele de nova geração ou até mesmo aqueles consoles antigos como o Super Nintendo, galera. Reset Gamer é uma loja super confiável, super econômica e com um preço excelente e principalmente, galera, confiável com um excelente atendimento, galera. O atendimento deles funciona via WhatsApp, no número que vai aparecer aí para vocês agora na tela, e o atendimento deles funciona das 9 às 21 horas, de segunda à sexta-feira, galera. Lembrando também que todos aqueles que vierem por indicação do meu canal vai ganhar 10% de desconto em qualquer compra que você faça, galera. Seja ela um controle, seja ela um console, seja ela um jogo, vai ter 10% de desconto se disser que veio por minha indicação, beleza, galera? E aí, galera, do canal WCL Games, loque aqui na voz para vocês, galera, dessa vez para trazer para vocês aí um possível jogo gráfico por bug, galera. Tratem isso como possível jogo gráfico por bug, porque assim, deu certo para mim, só que com algumas ressalvas que eu vou trazer aqui as informações para vocês, beleza, galera? Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like, se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos, compartilhem esse vídeo com todos os seus amigos, porque ele ajuda demais na divulgação. Muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento espetacular do canal, galera. Eu só tenho a agradecer, vocês são incríveis, fantásticos mesmo. O canal cresce imensamente graças a cada um de vocês. Um salve muito especial às novas inscritas que estão chegando. Muito obrigado por se inscreverem no canal, por acreditarem no meu trabalho. Ativem todos vocês tendo as notificações para não perderem nada. Então, sem mais delongas, cara. Bora para o vídeo. É isso aí, galera. É isso aí. Jogo grátis por bug no PlayStation 4 e no PlayStation 5, galera. É jogo grátis. É jogo bonito. É jogo bacana, galera. E trata-se aí, como vocês já devem saber, do Call of Duty Modern Warfare 3, galera. Mais especificamente do seu modo online, através daquele acesso de multijogador que foi disponibilizado para que todo mundo pudesse jogar e testar. Porém, galera, tem algumas ressalvas nesse vídeo. E a primeira de todas é o sim, o modo online continua gratuito para vocês jogarem, porém, não dá para vocês jogarem online com outras pessoas, galera. Vocês podem escolher o seu operador, podem escolher o seu personagem, podem escolher suas armas, tudo certinho. Porém, vocês só podem jogar contra bots. Não dá para jogar online. Não tem como você conectar no servidor, não tem como você jogar com outras pessoas. Você pode jogar com os botzinhos ali para dar aquela treinada, brincar, sentir o jogo. Porém, é só isso. E nem estão todos os mapas liberados. Até onde eu vi, parece que tem dois ou três liberados somente. Mas não dá para jogar com ninguém. Você vai ter que jogar ali online com bot em três mapinhas em torno daquela. Se é o jogo que você gosta, se dá para você dar uma brincada, pegue. Se não, não é o jogo para vocês. Beleza, galera? Então é isso aí, galera. Como vocês puderam ver aí, o jogo segue funcionando no acesso multijogador, porém, somente com bots. Não dá para você jogar online, não dá para você jogar uma auto-campanha. Então é naquela. Se você quer curtir, se divertir ali com os botzinhos, dá para brincar. Se não, não é o jogo para vocês. Beleza, galera? Então é isso. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Muito obrigado pelo acesso. Permaneçam bem. Lembrando aí, galera, que você é do tamanho do seu sonho. Você é o único representante do seu sonho na Terra, galera. Então corra atrás do que você quer. Corra atrás dos seus objetivos. Lute. Vença. Conquiste, galera. E lembre-se sempre que o seu futuro está sendo escrito hoje. Um grande abraço a todos. Beleza? Falou! Até!